os bancos estão aderindo a essa funcionalidade para poder dar um chute nas carteiras digitais e isto é bom para o banco e também é bom para os clientes que eu vou falar para vocês durante o decorrer do vídeo ok bom essa funcionalidade estão sendo aderido pelos bancos digitais e também pelos bancos tradicionais vou apenas dizer aqui um banco porque tem outros mas vou dizer é qual é o banco tradicional que é o banco itaú e os bancos digitais têm outros também mas eu vou dizer aqui pra você os principais que é o nubank banco inter e o banco pan ok bom eles estão aderindo a essa funcionalidade para que os clientes não recorrem as carteiras digitais e aí é bom para o banco porque o lucro não é dividido e ainda alguns bancos dá algumas outras vantagens para os clientes que é o caso do nubank e também o caso do itaú dá uma vantagem a mais para o cliente não recorrer as carteiras digitais estou falando aqui para vocês é o pagamento de boletos e o envio de pix via limite do cartão de crédito isto é bom para o banco e também é bom para o cliente porque a galera que é bom é bom para o cliente nas carteiras digitais não importa o tempo que vai fechar a sua fatura você tem aquela taxa fixa e vai pagar ali se você usar o limite do cartão tanto para envio de pix quanto para pagar boletos ok mas no nubank e no banco itaú o que está acontecendo de bom conforme é o tempo inclusive no inter também ok o que está acontecendo com eles no tempo é que você for fazer o limite estiver mais curto o prazo de fechar a fatura do seu cartão você vai pagar menos menos a taxa vamos lá por exemplo 30 dias é o tempo normal do fechamento da fatura né 30 dias é mais calculado em 30 dias não 30 dias é o tempo para poder fechar a fatura e aí você vai pagar vamos lá colocar aqui uma taxa genérica ok de 5% mais em cima dos 30 dias aí você vai pagar vamos lá se você for transferir mil reais você vai pagar 50 reais a mais no entanto se tiver 20 dias ou seja para poder chegar o fechamento da fatura você vai pagar menos do que aqueles 50 reais porque é calculado os cinco por cento mas em cima dos 20 dias não em cima dos 30 dias então dá menos para você pagar a sua taxa isso é bom para você porque se de repente você vai precisar rapidamente urgentemente do limite daquele cartão para pagar uma fatura ou para enviar o pix é você vai gastar menos não vai usar a carteira que a carteira já é uma taxa fixa não importa qual é a data do fechamento da sua fatura ok e aí é isso está acontecendo nos bancos digitais e nos bancos tradicionais principalmente o banco itaú nubank inter e banco pan no entanto eles estão se adequando porque tem banco que ainda não consegue ele não aceita pagar boletos de contas de consumo e tem banco também não consegue pagar é a fatura do cartão de crédito e aí tem um jeito que você em vez de pedir a fazer o boleto boleto a boleto a gente você fazer a fatura do cartão ali em pdf você gerar boletos e aí no boleto você consegue pagar ok isso acontece com o cartão trigo que o cartão trigo tanto você pode fazer um boleto quando você pode pegar a fatura em pdf então se um boleto parece que a numeração é diferente e aí aceita ok bom então tem um jeito aí de você pagar às vezes a fatura do cartão com outro cartão de crédito do banco que você tem na conta daí se você por acaso isso é se você precisar ok galera poxa vida meu dinheiro não vai vindo vai chegar agora mas eu tenho que pagar a fatura então é melhor você perder às vezes 4 ou 5 por cento do que você entrar no rotativo do seu cartão porque você não teve a grana então isso é apenas emergencial para pagar uma fatura de um cartão via limite de outro cartão de crédito na sua conta ok bom e aí o seguinte também o que alguns carteiras digitais conseguem principalmente o picpay você fazer transferência pix para o seu próprio cpf lá no mercado pago ainda não consegue consegue para o cnpj mas no picpay você consegue ok bom aí vamos lá eles vão ser adequando para que eles dão um escanteio chute na carteira digital e os clientes acabam usando somente os cartões o limite dos cartões nas suas próprias contas deixando todo o lucro para eles consequentemente fazendo melhor relacionamento e aí muito melhor tanto para o cliente quanto para o banco as carteiras digitais parece que já estão sentindo isto e está já começando a diminuir as taxas há algum tempo é a taxa deles é tipo o mercado é mercado pago é 399 mais igual o recarga pay é 3 e 49 e já tem muito tempo que eles não aumentaram exatamente porque já estão sentindo que muitos clientes não está usando essa modalidade de envio de pix e nem pagar boletos diversos com os cartões cadastrados na carteira assim também o mercado pago continua só que está um pouco ali olha relutando é o picpay que continua ainda 499 mas ele vai acabar baixando porque as pessoas estão usando mais os cartões no próprio conta para poder fazer fazer vale fazer valer o envio pix do limite do cartão ou pagar diversos boletos e ainda mais agora que o principal está acontecendo com o nubank ok é o nubank o que acontece com ele você tem um limite x no cartão ele não coloca muito mais pra você aderir aquele limite do cartão para poder fazer o seu envio do pix ou pagar a com seu boleto e ainda é por tempo de fechamento da fatura então vai diminuindo diminuindo conforme vai diminuindo também o tempo da fatura diminui a taxa que você vai pagar então o nubank está com essa vantagem e o cliente como o nubank tem mais de 80 milhões de clientes muitos clientes estão usando o cartão para fazer essa transação no próprio nubank e aí nesse caso as carteiras estão sentindo né mas eles vão ter que adequar também a essa modalidade senão eles vão acabar perdendo os clientes então tá aí galera é os bancos estão cada vez mais tendo é essa possibilidade de usar o limite do cartão para enviar pix e pagar boletos diversos entre eles têm as contas digitais nubank e interpan tem mais mas eu tô aqui só dando um exemplo e nas tradicionais tem o banco itaú e que venha mais banco fazendo essa modalidade muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo usa apenas o limite do seu cartão se por acaso for emergencial para que você não perca dinheiro valeu galera